E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouco com você sobre o que você é bom ou o que você é boa. Bem, vamos lá. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Primeiro porque eu estou muito afim de ter mais conversas com vocês aqui nos vídeos, né? Poder trocar um pouco mais de experiência, mostrar um pouco mais do que eu estou fazendo, voltar a alguns vlogs raiz, né? Como a gente diz por aí, de sair com a câmera e filmar dos lugares que eu estiver. Agora são 3 para 6 aqui em Brasília e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estava aqui refletindo isso e essa reflexão veio principalmente do dia do Azidei. Eu estava conversando com as pessoas, né? E muito se fala sobre dificuldade, né? Ah, Maurício, mas eu tenho dificuldade em finalizar o vídeo. Ah, Maurício, eu tenho dificuldade no roteiro. Ah, Maurício, eu tenho dificuldade porque eu procrastino. A gente fala muito dificuldade e muitas vezes eu pergunto para vocês qual é a sua dificuldade, porque eu quero ajudar você também a vencer essas dificuldades, né? Com os nossos cursos, com os nossos conteúdos, com as minhas dicas, com o que for. A gente tem que vencer isso. Porém, um ponto muito importante, cara, que a gente tem que ter tranquilidade para falar sobre isso também e apresentar isso é no que eu sou bom, o que eu faço bem de verdade e o que eu tenho orgulho de apresentar. Falar, cara, nisso aqui eu sou muito bom. Porque a gente costuma falar, nossa, mas eu tenho um pouco de dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Você vai pontuando com facilidade os seus problemas, digamos. Mas muitas vezes a gente esquece de pontuar, quando a gente se apresenta, quando a gente conversa, o que a gente é bom, nossos benefícios. Por que eu devo fazer isso? Por que você deve me escolher enquanto profissional e não escolher outra pessoa? No que você é bom? Isso é importante para você mesmo, principalmente. Para que você se valorize. Para que você entenda que nessas habilidades que você é muito bom, que você é muito boa, cara, que você faça o melhor disso. E que você saiba apresentar isso para as pessoas. Porque isso vai fazer com que você se conecte com o positivo, né? Com a vontade de fazer. E você vai pegar essas dificuldades e vai trazer para o nível onde você é bom. Onde você é boa. Então, começa a pensar, cara, faz essa reflexão junto comigo. No que você é bom? Ah, Maurício, eu sou muito bom em edição, velho. O que eu mais gosto de fazer é edição e eu gosto das minhas edições. Ô, Maurício, eu sou muito bom em correção de cor. Maurício, eu sou muito bom em áudio. Eu ouvi uma muito legal, cara, no Ozy Day, que o aluno falou o seguinte. Cara, eu sou muito bom em conectar pessoas. Eu faço pessoas se unirem em pró de algo e fazer isso acontecer. Isso é muito massa, cara. Dentro do audiovisual, isso é super importante, inclusive. Você conecta pessoas. Por mais que a gente tenha a possibilidade de trabalhar sozinho, muitas vezes, você consegue conectar pessoas. E você tem que conectar pessoas. Porque boa parte dos trabalhos são feitos no coletivo, certo? Então, isso é uma grande habilidade para quem faz audiovisual. E aí eu vou falar para você no que eu acredito que eu sou bom e que eu tenho tranquilidade de falar para isso. Eu sou bom em ensinar as pessoas. Eu sou bom em transmitir conhecimento. Faz um bom tempo, na verdade, né? Desde que eu entrei nesse meio do audiovisual, acabou que o ensino sempre foi muito paralelo, ensinar as pessoas a fazerem. Eu tenho desenvolvido isso. Eu tenho estudado para isso. Eu tenho me preparado para isso. E tenho feito muito. E esses vídeos aqui são uma maneira também de compartilhar esse conhecimento. Eu sou bom em compartilhar conhecimento. E você? É bom em quê? Compartilha aqui comigo, que eu quero saber um pouco mais de você. E me fala também se você quer mais vídeos como esse. trocando uma ideia com você, seja lá de onde eu estiver, para a gente conversar um pouco sobre vídeo, sobre carreira, sobre vida também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho